Esse canal tem uma parceria com Team Gamer BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais. Deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. 007 Chantagem Atômica Capítulo 4 Chá e Animosidade A coisa mais certa é que o corpo não guarda lembrança das dores sofridas. É verdade que um abscesso, uma fratura doem e impressionam, porém logo se esquece a intensidade da dor, cérebro e nervos não querem lembrar mais. O mesmo não acontece com as coisas agradáveis, um perfume, um sabor, a sensação de um beijo. Estas coisas podem ser sempre relembradas. Bond, tentando definir suas reações à medida que a vida foi voltando a seu corpo, ficou admirado por ver que a onda de agonia que havia dominado inteiramente seu ser acabava de desaparecer tão completamente. É verdade que a sua coluna vertebral toda doía ao menor movimento, cada vértebra parecia ter sido triturada separadamente, mas isto era compreensível e estava dentro da lógica e de controle. Porém o furacão que havia entrado em seus músculos sacudindo-os furiosamente havia passado. Que acontecerá? Como acontecerá? Bond não conseguia lembrar. Só sabia que havia sido reduzido na escala de resistência a algo menos resistente que uma garfada de espinafre cozido e batido. Começou a ouvir com mais nitidez o som de vozes. Alguém perguntava. O que foi que chamou a sua atenção de que algo estava errado, Pat? Foi o ruído, o ruído da máquina. Eu acabará de fazer um tratamento e minutos depois ouvi o motor, jamais o ouvirá tão alto, fui ver se a porta teria ficado aberta. Não estava preocupada, mas fui verificar. E quando cheguei vi. O ponteiro indicava 200. Desliguei rápido, soltei as correias e levei o paciente para a sessão de cirurgia onde dei uma injeção de coramina na veia. O pulso estava muito fraco e telefonei para o senhor. A senhorita fez tudo o que era possível fazer e eu tenho certeza de que a responsabilidade do incidente não é sua, a voz do senhor vai, porém, não estava muito segura. Foi terrível. É realmente lamentável. Suponho que o próprio paciente tenha puxado a alavanca, talvez experimentado. Mas poderia ter morrido. Precisamos falar com a fábrica e pedir que Instalem uma trava de segurança. Bond sentiu uma mão firme segurando o seu pulso e achou que era hora de voltar ao mundo dos vivos. E precisava ir a um médico, mas a um médico mesmo e não um desses comedores de cenouros. E sentiu uma onda de raiva invadi-lo. Era tudo culpa de Amy. Porque Amy devia estar doido. Mas ele ia ouvir umas boas quando o encontrasse, se necessário, iria até o máximo, o chefe do gabinete ou até o primeiro-ministro. Amy era um doido perigoso, uma ameaça ao país. E cabia a ele, Bond, salvar a Inglaterra das consequências. Os pensamentos se embaralharam com a esterilha e fraqueza dentro do cérebro de Bond e se mesclaram com a visão da mão de lipe, a boca de Patrícia Fearen, o gosto da sopa de cenouras e sumindo, sumindo, a voz de vai falando. Não houve lesão estrutural, apenas abrasão superficial e dos extremos nervosos, e naturalmente, choque. A senhorita tomará conta pessoalmente do caso. Repouso, afloração, aquecimento, confere. Repouso, aquecimento, afloração. Quando Bond voltou a si novamente e já estava em seu quarto, deitado de bruxos e sentia o corpo todo ser percorrido por uma estranha sensação, estava deitado sobre um macio cobertor elétrico e suas costas brilhavam sob o calor que vinha de duas poçantes lâmpadas solares. Sentia duas mãos que pareciam forradas de arminho ritmadamente passando, uma após a outra, em todo o comprimento de seu corpo, indo da nuca até os joelhos. Era uma experiência muito delicada e quase luxuriosa e Bond se deixou levar. Depois de algum tempo perguntou com voz sonolenta. É isto que chamam de afloração. Logo vi que já estava se recuperando, falou a pequena, animada. Senti que estava voltando a cor à sua pele. Como se sente? Agora? Me sinto ótimo, mas estaria melhor se pudesse arranjar uma dose de uísque com gelo. O senhor vai havia recomendado chá, falou Patrícia, rindo. Mas eu achei que algo estimulante seria bom e só por esta vez, trouxe um pouco comigo. Quanto ao gelo não há problema. Espere, vou cobrí-lo com o hobby para que se possa virar e vou olhar para o outro lado. Bond ouviu que as lâmpadas eram afastadas e então se virou rápido, mas logo sentiu que as dores voltavam, embora mais fracas, e então com mais cuidado sentou na cama com as pernas pendendo para fora. Patrícia Fearing estava ali na frente dele, limpa, de branco, reconfortante e tentadora. Tinha na mão um par de luvas de pelo de lontra e na outra um copo e, enquanto bebia, Bond achou que o ruído das pedras de gelo no copo traziam a vida de volta e pensava, que garota formidável. Com esta eu seria capaz de ficar. Ela podia fazer a floração o tempo todo interrompendo de vez em quando para me dar um bom drink gelado. Isto sim é que seria vida. E sorrindo para ela estendeu o copo. Mas, Patrícia sorriu aliviada por ver que ele estava realmente vivo e disse, Só mais uma dose, então, não esqueça que está de estômago vazio e o álcool pode subir muito depressa. E então ela voltou à atitude profissional e fria, pedindo. Agora quer me contar exatamente o que aconteceu. Você esbarrou por acaso nos controles, ou o quê? Você nos deu um susto terrível. Jamais aconteceu algo semelhante por aqui, aquele aparelho de tração é perfeitamente seguro. Bond olhou para Lela com calma e a tranquilizou. É, devo ter esbarrado tentando uma posição mais cômoda. Lembro que minha mão bateu em algo metálico, possivelmente alavanca, e depois não sei mais nada. Tive muita sorte de você ter aparecido tão depressa. Muito bem, está tudo certo agora, falou ela, entregando a segunda dose de uísque, e felizmente não houve lesões de gravidade. Com mais dois dias de tratamento você estará novinha em folha. Ó, é verdade. Patty parecia um pouco embaraçada, mas continuou, e o senhor Van gostaria que tudo isto ficasse só entre nós. Ele não quer que os outros pacientes fiquem com medo, sabe? Bond ficou pensando nas consequências de uma publicidade naquele sentido e chegou a ver as manchetes gritando. Paciente esquartejado em clínica naturopata, a máquina de tração enlouqueceu. O ministro da saúde intervém em Bond meditou sobre tudo isto e falou com calma. Naturalmente não direi nada a ninguém. Afinal, foi minha culpa. E, acabando a bebida, devolveu o copo e deitou de novo, dizendo, estava tão bom. Que tal mais um pouco de afloração? E por falar neste toque macio de arminho, quer casar comigo? Você é a única pequena que eu conheço que sabe mesmo tratar bem um homem. Patrícia caiu na gargalhada, dizendo, Deixe de ser bobo e vire o rosto para lá. O tratamento é nas costas. É. E como é que você sabe? Dois dias depois Bond entrou novamente na rotina do tratamento pela natureza, laranja, copo de água morna pela manhã, sendo a laranja artisticamente cortada por alguma máquina própria para tal, os tratamentos, a sopa. A sexta de tarde e os passeios a pé ou de ônibus até a casa de chá para uma ou duas revigorantes xícaras de chá com bastante açúcar preto. Bond detestava chá e considerava um insípido ópio para as multidões. Não obstante, nas condições em que estava, a infusão com açúcar mascavo era a solução. Três xícaras chegavam a dar-lhe a ilusão de uma taça de champanhe no mundo real cá de fora. Chegou a conhecer todos os pontos, todas as casas de chá, rose e cottage, que ele passou a evitar desde que a proprietária resolveu cobrar extraordinário pelo excesso de açúcar que consumia, Tatched Bar. Que era divertida porque fazia questão de colocar em cada mesa um prato com panzinhos de minuto quentinhos e tentadores, transporte e café, onde o chá da Índia era preto e forte e havia um cheiro real de gasolina e suor por causa dos choferes de caminhão que iam lá. Bond achou que seus sentidos estavam cada vez mais aguçados. Enfim, um sem número de locais frequentados também por donos de fordecos e mores minors falando em gente e em crianças chamadas Len, Von, Perriatel e comendo com cuidados exagerados para dar a impressão de bem educados. Coisas que normalmente Bond detestaria mais que agora, tão purificado, apreciava com inocência quase infantil. Dentro dessa mentalidade tudo era possível, mesmo conseguir divertir-se com aquelas conversas burguesas sobre receitas caseiras e o chá está fraco, forte, bom e quantos cubos quer de açúcar. O mais extraordinário de tudo isso é que não lembrava de já se ter sentido melhor, não forte, bem disposto, sem dores, sem cefaleias, com olhos límpidos e visão clara, pele sadia. Dormindo tranquilamente dez horas por dia e acima de tudo sem aqueles acessos de mau humor com que despertava todas as manhãs e o remorso de que estava destruindo a própria saúde. Ficou meio intrigado. Será que estava mudando de personalidade? Estaria perdendo sua fibra? Seus pontos de vista inflexíveis? Sua identidade? Estaria perdendo definitivamente os vícios que eram parte integrante do seu caráter duro, cruel, fundamentalmente impiedoso e áspero. Em que estaria se transformando? Será que ia virar um idealista molenga, bondoso, que sai do trabalho para fazer humanitárias visitas aos asilados e prisioneiros, interessados em associações beneficentes, comendo alimentação vegetariana e tentando consertar o mundo? James Bond estaria muito mais preocupado à medida que os dias de tratamento se arrastavam se não fossem os três pontos que eram para ele no momento uma obsessão e que eram traços sua personalidade que não estava ameaçado de perder. Sonhava com um suculento prato de espaguete à bolonhesa com bastante alho e acompanhado pelo chantilly mais barato no mercado, só pensar nisto de estômago vazio, sedento e faminto. Um desejo incontido, despertado pelas formas firmes e macias de Patricia Fearen, e uma ideia fixa à procura da melhor maneira de tirar uma desforra sobre o Conde Lipe. Os dois primeiros itens teriam de esperar o que era, sem dúvida, um suplício tantálico, aumentando sempre a impaciência para sair de chublamblans. Quanto ao Conde Os planos começaram no dia em que Bond voltou à rotina normal da clínica. Com a mesma intensidade fria que ele teria empregado contra um agente inimigo num hotel em Estocolmo ou Lisboa durante a guerra, James Bond começou a vigiar cuidadosamente o homem. Foi ficando, aparentemente, expansivo e perguntador, conversando com Pat acerca das rotinas da clínica, tudo com genuíno interesse. Perguntando sobre o regulamento das refeições dos funcionários, horas de deixar os turnos, e também que o Conde Lipe estava tão bem disposto. Sim, estava preocupado com a medida da cintura. Os banhos com cobertor elétrico resolvem isto? Ah! Os banhos turcos, não, ele ainda não havia estado naquela sessão, mas iria experimentar breve. E com o massagista puxava o assunto, que não tinha visto aquele rapaz forte ultimamente, o Conde de não sei que. Hiper, hiper, ah! Sim, Lipe. Ah, ele era do horário de meio-dia, bom horário. Iria experimentar também, ficava livre o resto do dia e gostaria de dar uma olhada na câmara de banhos turcos depois das massagens. Curiosidade, sabe? E suar um pouco é bom, não é? Inocentemente, pedaço por pedaço, Bondi ia armando seu plano como um quebra-cabeças. Um plano que o deixasse a sós com o Conde na sala de banhos turcos, entre as máquinas, na sala à prova de som. Não haveria por certo outras oportunidades. O Conde ficava em seu quarto até a hora do tratamento ao meio-dia, de tarde sumia no seu bem trililás para Burnemolte, talvez, onde tinha negócios a resolver, e só voltava às onze da noite. Uma tarde, na hora da cesta, Bondi aproveitou para introduzir na fechadura do quarto de Lipe uma peça que cortara de um aviãozinho de brinquedos comprado já com essa finalidade na cidade vizinha. Conseguiu abrir a porta e fazer uma revista meticulosa e cautelosa, porém, infrutífera, só conseguiu saber pelas etiquetas das roupas que o Conde, muito viajado, se vestia com camisas charvetes, gravatas tripler, dior e hard amis, sapatos, pio e pijamas de seda pura de Hong Kong. A mala de couro, etiqueta Mark Cross, talvez tivesse compartimentos secretos e Bondi procurou sem resultado. Não. O melhor mesmo seria o que estava planejado. Na mesma tarde, tomando chá com melado, Bondi fez mentalmente um relatório do que sabia sobre Lipe. Cerca de trinta anos de idade, atraente para as mulheres, fisicamente muito forte pelo que vira na sala das massagens, teria sangue português com traços chineses e aparentava riqueza. De que vivia? Qual seria a sua profissão? À primeira vista, Bondi o teria classificado como maquirial do Ritz em Paris, do Palacin sem temorites, do Carleton em Cannes, bom no polo, no gamão, no esqui aquático, mas com a marca inconfundível do homem que vive às custas das mulheres. Acontece, porém, que o Conde ouvirá Bondi fazendo perguntas a seu respeito e isto fora suficiente para que cometesse um ato de violência. Ato esse que ele realizará com requintes de fleugma e cuidado depois que terminou o tratamento com a senhorita Fearin e sabendo pelo comentário dela que Bondi estaria sozinho na cabine de tração. Pode ser que a violência tivesse por finalidade apenas avisar e assustar, porém, como Lipe devia conhecer os efeitos de 200 libras de pressão sobre a espinha, podia também ter sido para matar. Por quê? Quem seria esse homem que tinha tanto a esconder? E quais seriam os seus segredos? E Bondi serviu mais chá e muito mais açúcar mascavo e pensou, uma coisa era certa, os segredos eram de grande importância. Bondi não havia cogitado de relatar ao quartel-general quem era o Conde Lipe nem que ele fizera aquele atentado contra sua vida. Tudo aquilo se passando nos cenários de Shublamblance parecia tão fantástico e tão ridículo, além do mais James Bond, o invencível, o terrível homem de ação, saíra da cena mole como Marshmallow. Enfraquecido por uma dieta de água e sopoas do serviço secreto tinha ficado amarrado numa geringonça e outro homem chegará e puxar uma alavanca reduzindo o herói de mil batalhas a geleia. Não! Só havia mesmo uma solução, solução pessoal, discreta, de homem para homem. Mais tarde talvez, para satisfazer sua curiosidade, poderia ir aos arquivos da Recordes e ver as fichas sobre Lipe. Por enquanto Bondi ia ficar calado, quietinho, para não assustar a lebre e o plano cuidadoso funcionária com precisão. Quando chegou o décimo quarto dia, o feliz último dia para Bondi e por ele escolhido para levar avante o plano, todos os detalhes foram revistos, local, hora e método de ação. Às 10 horas, Joshua vai receber o Bondi para o último check-up. Quando o Bondi entrou no consultório vai fazer exercícios respiratórios diante da janela e com o movimento final voltou-se jovial para o paciente com um alegre, a visto, na fisionomia saudável. Seu sorriso era sincero e comunicativo quando cumprimentou. Então, como vai a vida? Senhor Bondi, nenhuma consequência daquele pequeno e desagradável acidente, espero. Não, por certo. A natureza humana é um mecanismo notável em sua capacidade regeneradora. Agora, dispa a camisa por favor e vamos ver o que a clínica fez ao senhor. 10 minutos mais tarde James Bondi, ciente de que a sua pressão voltará a 13284, seu peso reduziram em 5 quilos, as lesões osteopáticas tinham desaparecido, os olhos estavam límpidos e a língua limpa. Descia pelo corredor a caminho do seu último tratamento. Como de hábitos corredores e salas estavam inodoros e impessoais com suas paredes brancas, de vez em quando na cabine vizinha, separada por cortinas plásticas, havia ligeira troca de comentários entre paciente e naturopata e, como fundo, o zumbido do aparelho de ventilação. O resto era quietude. Estava quase na hora e Bondi deitado de bruços esperava atento a aproximação da sua presa. Então ouvi o ruído da porta se abrindo e fechando de novo, dos pés descalços e da voz inconfundível, que falou. Bom dia, Beresford. Tudo pronto para mim? Procure caprichar hoje. Preciso perder um quilo e meio e hoje é o último dia. Certo. Tudo certo, senhor. E Bondi seguiu ouvindo as passadas de sapatos de borracha do instrutor e dos pés nus do conde passando para a última cabine, a dos banhos turcos. Ouviu a porta que abria quando ambos entraram na cabine à prova de som e depois os mesmos sons do instrutor que saía depois de instalar o conde devidamente. Vinte minutos, vinte e cinco, e Bondi desceu da mesa, dizendo. Muito bem, Sam. Obrigado. Você me fez um bocado de bem, rapaz. Voltarei qualquer dia. Agora vou para uma boa ducha. Você pode ir almoçar. Não precisa se preocupar comigo. Quando acabar, vou embora. E Bondi amarrou uma toalha em volta da cintura e foi andando. Houve ainda um pouco de movimento dos pacientes que passavam para o almoço e os instrutores também. O último paciente, um bêbado recuperado, se despediu com uma piada, alguém riu e a voz de Beresford deu as últimas ordens. Viu as janelas, viu? Certo. O próximo é o senhor Dumbar, no N-graus 2. Len, diga a lavanderia para mandar mais toalhas de tarde. Ted, você está aí? Sam, veja o senhor Lipe no banho turco. Bondi acompanhará esta rotina durante uma semana reparando nos instrutores que saíam um pouco antes da hora para almoçar e os que ficavam até o último instante, seguro, respondeu imitando a voz de Sam. Ok, senhor Beresford. E ficou esperando o ruído característico da sola de borracha sobre a passadeira de Lenore e a porta que se abriu e fechou. E agora havia silêncio quase absoluto, apenas os ventiladores. A sala de tratamento estava vazia e ali estavam, naquele pavilhão, apenas James Bond e Lipe. Bond esperou um pouco, depois saiu da cabine das duchas e devagar abriu a porta da câmara de banho turco. Ele tivera o cuidado de tomar um banho daqueles para poder guardar bem a disposição do ambiente e a cena ali era familiar. Era um cubículo branco como os outros, só que no centro havia uma espécie de caixa de metal e plástico de um metro e pouco de altura por outro tanto de largura laqueada de cor creme. Era toda fechada, como um dado. Menos na parte de cima onde havia uma abertura circular forrada de espuma de borracha para a cabeça do paciente emergir com a nuca e o queixo apoiado em suportes de borracha. A parte da frente abria por meio de dobradiças para que o paciente pudesse entrar e sair. Lá dentro o corpo da pessoa ficava exposto ao calor de fileiras de lâmpadas elétricas e a intensidade da temperatura era graduada termostaticamente por meio de um dial. Era apenas uma caixa para fazer soar, desenhada, planejada e executada, como o bonde havia notado antes, por Medicalischer Machinembal G.mbH44 Francis Canestrasse, 1, Baviera. O paciente dentro da caixa ficava de costas para a porta e ao ouvir o is do fecho hidráulico Condilipe gritou impaciente. — Raios, Beresford! — Tire-me logo daqui! — Estou suando como um animal! — O senhor disse que queria perder peso, respondeu bonde, imitando a voz do instrutor, amavelmente. — Ora, não discuta! — Bolas! — Tire-me daqui! — Creio que o senhor está subestimando o valor do calor na cura H. O calor remove as toxinas da corrente sanguínea e, consequentemente, dos tecidos musculares também. O paciente que sofre, como o senhor, de pronunciada toxemia tira muitos benefícios deste tratamento. Bond descobriu que estava imitando com facilidade e perfeição o modo de falar dos homens S. da clínica. E não estava preocupado com as consequências contra Beresford, pois este teria testemunhas vendo-o almoçar naquele momento. — Não me venha com palestras, tire-me deste forno! Bond examinou o mostrador e viu que o ponteiro indicava 120. — O que deveria oferecer ao conde? A graduação ia até 200, mas esta temperatura dava para torrar o homem vivo e ele queria apenas dar um castigo e não cometer um assassinato. Talvez 180 fosse uma boa retribuição ao que lhe acontecerá. E resolveu. Prosseguindo na imitação disse. — Acho que meia hora de calor mesmo vai lhe fazer bem, senhor. E então, parando de imitar, terminou rispidamente em sua voz natural. — E se você pegar fogo pode promover uma ação contra mim? — Nesse momento a cabeça coberta de suor que estava de costas tentou se virar e não o conseguiu. Bond foi caminhando para a porta. O conde agora tinha uma entonação diferente na voz desesperada, mas sem arrogância, eu lhe darei mil libras e estaremos quites. Ouvindo-lhes da porta, insistiu, dou 10 mil. — Está bem então, 50 mil. Mas Bond fechou a porta bem direitinho e seguiu pelo corredor a fim de vestir-se e ir embora. Ainda ouviu o som abafado de um pedido de socorro, mas fez ouvidos de mercador e continuou. Uma semana de sofrimento num bom hospital e as novas ceras e geleias medicinais curam tudo. Na sua cabeça, porém, ficou a interrogação, um homem que podia oferecer até 50 mil libras devia ser muito rico mesmo ou então estar desesperadamente necessitado e com urgência da sua liberdade de movimento. Era um preço muito, muito alto só para se livrar de uma dor física. James Bond tinha razão. Esta comparação de força, esta queda de braço quase infantil entre dois homens fortes e de fibra resistente no ambiente estranho da clínica de naturopatas em Sussex iria influir, embora de maneira breve, no mecanismo de precisão de um complô que estava para surgir e abalar os governos do mundo ocidental.